Abertura chet quantitative Presta o ombio não é, não é Primeira! olhe, 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 olhe! Estima, olhe, 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 olhe. Tchau 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 Vamos! 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 Depois eu tests stararei a grandeza mas um pouco por aqui wegam! Tago! Ok! Ok, eu não entendi. Uuuu... Eu estou! Espera, eu vou descobrir que ele vai ter. Não há ninguém para o destino! Fique para ela! Fique para o destino! Fique! Air . 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 O que foi que ficou? O que é isso? Vamos, vamos, a estação. Você está deslizando a sua parte? Sim, deslizando e deslizando a sua parte. Gran Tom Miran. O que é isso, cara? Eeee, f***, morto Eeeh, cara! Cigar! Absurd! 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 Nene! Absurd! Absurd! Absurd, човек! Absurd!